Fala galera, eu sou o Paulo e hoje eu venho trazer uma resenha de desodorante para vocês, Rolom. Dessa vez, o ondante clareador da Avon. Paulo, ele clareia mesmo? Gente, sim, ele clareia e é claro que ele dá mais resultado em axilas depiladas, né? Então, axila masculina com pelo clareia? Sim, não o pelo, a axila, mas demora mais do que o feminino. E o feminino, você começa a ver resultados a partir de 20 dias, não é de imediato. E assim, ele tem um cheirinho bem suave, que não briga com hidratante, que não briga com perfume. Então, eu vou falar para vocês que até pessoas que têm alergia a cheiros, pode usar. Mas é claro que tem ressalvas, porque ele tem uma fragrânciazinha. Que na hora que você passa, deliciosa, conforme vai passando o tempo, ela vai desaparecendo. Mas sim, oferece uma proteção de até 48 horas. Então, eu recomendo para clarear, sim, eu recomendo. Mas não espere esse resultado logo no primeiro ou segundo dia. Valeu? Tchau, tchau!